Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar sobre a cafeteira Primalate Tote da Oster. Vamos ver tudo o que esse equipamento traz para que você possa tomar uma decisão caso esteja procurando uma cafeteira. Claro, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês querem comprar uma cafeteira. Então, vamos nessa! Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamam de Nandão e vocês estão no canal Nandão Te Explica. Aqui trago sempre dicas, informações e reviews sobre eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Então, deixa aquele like maravilhoso e não se esqueça de se inscrever no canal. Vai ajudar bastante a trazer mais conteúdos. Roda a vinheta! Pessoal, e logo de cara, a primeira impressão que tive é que ela parece muito com o modelo anterior, que é a cafeteira nova Primalate. Mas eu fui lá para ver realmente qual a real diferença de uma para a outra. Ela possui um design bastante moderno e elegante, sem dúvidas. Combina perfeitamente em qualquer cozinha. E além disso, é muito fácil de usar, pois o seu painel é touch e possui opções de personalização de café. Ela possui também seus equipamentos como filtro duplo, dosador, adaptador para cápsulas e também um porta-filtro para cápsulas da Nespresso. Além de tudo, na cafeteira você pode fazer o café com pó ou com cápsulas, para que você possa fazer o seu café da melhor forma. A cafeteira tem uma bomba italiana de 19 bar. Não sabe o que é isso? Peraí que eu te explico. Quando se fala bar em cafeteira, significa que quem exerce essa pressão é a água. E quanto maior o nível de bares, mais líquido será capaz de extrair as propriedades do café. Então, quanto maior o nível de bares, maior será a pressão para extrair o café e deixá-lo mais saboroso. Nela você pode estar escolhendo alguns tipos de cafés, como expresso, latte e cappuccino. E também pode escolher se ele vai ser curto ou longo. E além de tudo isso, o produto possui a forma manual e automática. Com o seu painel touch com funções automáticas, é muito fácil hoje você preparar o seu café. O painel também conta com as funções de limpeza para os tanques de água e de leite, o que facilita ainda mais a manutenção do equipamento. No entanto, é importante lembrar que o acúmulo de resíduo nas partes internas pode exigir uma limpeza mais detalhada. É um produto disponível nas voltagens 110 e 220, seu painel é touch, possui uma bomba italiana com 19 bar e pesa aproximadamente 5 kg. Pessoal, minhas considerações finais. Percebi que as configurações são muito parecidas com o modelo Cafeteiro Expresso Oster Primalat. Na verdade, a única diferença é um pouco design e por ela ser um painel touch. Só isso, só isso. Então, se você quer fazer um investimento maior por conta do modelo mais novo e com design diferente, aí beleza. Eu vou ficando por aqui. Trouxe todas as informações e benefícios da Cafeteiro Expresso Oster Primalat touch. E se você tem dúvidas de algum produto específico, deixa aqui embaixo nos comentários que já já eu trago para vocês. E para quem é amante de café igual a mim, no momento agora do vídeo deve ter dado aquela vontade de tomar um, não é isso? Então vamos acabando logo por aqui, que já estou sentindo cheirinho de café lá na cozinha. Mas a pergunta que sempre faço, você tem dúvidas? Nandão te explica!